Comentei lá no meu Twitter que se Dana White tivesse cabelo ele estaria arrancando fio atrás de fio depois que Rosina Marrunas nocauteou Wayne Zeng na luta co-principal do UFC 261 Na live que rolou antes do evento, um membro aqui do canal perguntou por que essa era a luta co-principal e não Valentina Chevchenko vs Jéssica Batistaca Uma vez que essas duas são mais pesadas e a ordem das categorias geralmente determina a hierarquia em cards com mais de uma disputa por cinturão A minha resposta de bate-pronto foi Boa pergunta? Não sei Mas pensando sobre por dois segundos emendei Ah, claro, China E logo agora em que o país mais populoso do mundo começa a aquecer as turbinas para o MMA e emplacar vários representantes no Ultimate A maior representante, a única campeã é brutalmente nocauteada em Jacksonville, Flórida Ainda mais quando Algoz, descendência lituana país que fez parte da cortina de ferro da União Soviética fez críticas públicas ao Partido Comunista Chinês e citou o slogan Melhor morta do que vermelha Detalhe, antes do árbitro sair da frente a Zhang ainda acenou para tocar as luvas como um gesto de boa vontade Pois então balançou a cabeça negativamente e ainda fez um gesto de não obrigada Ruim para os negócios tanto que Dana White, que tradicionalmente odeia casar lutas futuras ainda nos eventos, já acenou prontamente com a revanche imediata que cá entre nós não seria nenhum absurdo a Joana Yongchic, número 2 do ranking, já perdeu para as duas três vezes no somatório e a Carla Esparza e a Ian Xiaonan, outra chinesa só se enfrentam lá para o final de maio o Eli Zeng também conquistou o cinturão e o defendeu com atuações primorosas então em categoria rasa faz sentido outra chance só por isso mesmo, porque a luta em si não foi muito competitiva o encontro entre Rose e Zeng nesse sábado da noite durou 1 minuto e 18 segundos a campeã na tentativa de defender o posto mal tocou a adversária foram seis chutes baixos e um único jab a Rose nem suou o desfecho então é coisa de crack um glorioso tapa de peito do pé com a perna da frente, a esquerda e mesmo num movimento relativamente curto gerou força suficiente para chacoalhar o cérebro e separar Zeng dos seus sentidos é bem verdade que a chinesa ainda deu uma acordada quando caiu, bateu no chão mas não foi suficiente para se defender de forma inteligente do ground and pound gerou até uma cena meio tragicômica da Zeng completamente grog cambaleando, reclamando, revoltada cuspindo cobras e lagartos para cima do árbitro que interrompeu a luta corretamente e para quem achava que a Rose era boa só de jiu-jitsu e boxe está aí, um chute alto decidindo pela primeira vez uma luta profissional o momento ainda é mecanicamente belo parece uma coreografia de balé como sempre, muito talentosa e natural Rose é como uma esponja, absorve tudo e ainda está crescendo de produção porque tem apenas 28 aninhos depois disso, a velha nova campeã disse que as declarações que geraram tanta polêmica não eram ataques pessoais a Zeng que respeita todas as pessoas e culturas mas era só uma questão pontual e histórica com o passado da Lituânia Zeng, por sua vez, disse que quer voltar o mais rápido possível para tentar se redimir, mas como foi nocauteada deve rolar aquela suspensão médica padrão de 90 dias ainda assim, tudo indica que elas vão se reencontrar já na próxima rodada mesmo até porque a Rose não é das mais frequentes então revanche imediata carimbada cria-se então uma rivalidade ali no topo muito saudável para o desenvolvimento da categoria que tem vários bons nomes chegando no médio prazo ou seja, Shao Onan, Mackenzie Derne, Marina Rodrigues a própria Tatiana Soares que está voltando terão tempo para progredir algo claro que nunca acontece quando tem uma campeã extremamente dominante cortando todo mundo pela raiz e como sempre pessoal, isso são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista o que vocês acharam dessa atuação de gala da Rose na Marronas que parece que quando está ligada, motivada não deixa às vezes a tristeza ou o emocional abalar é imbatível nessa categoria comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha considere também virar membro do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo você está concorrendo a 7 camisas do 6º round nesse mês de abril participa de todo o nosso conteúdo e tem acesso também a material exclusivo nesse mesmo UFC 261 rolaram mais 3 resenhas eu falei sobre Valentina Tchavchenko vs. Jéssica Batistaca Camaru Usman também contra o Jorge Mais Vidal e o Carrano falou sobre Chris Weidman vs. Uriah Hall uma das lesões mais feias se não a mais feia da história do MMA uma baita história de karma e você confere todos os links clicando aqui do lado assim que os links estiverem disponíveis fechado? muito obrigado pela audiência de sempre um grande abraço e até a próxima um grande abraço e até a próxima